Eu sou o General Foja Tempo, estou a fazer esse vídeo para falar deste grupo maravilhoso, para este grande grupo aí, o SSB. Eu conheci este grupo na década de 90, porque no final dos anos 80, 89, eu conheci um destes rapazes aí, era cameraman lá na Alemanha, na altura eu fazia parte do asseguramento do malogrado Mendes de Carvalho, quando estava a trabalhar lá na Alemanha, nas organizações constitucionais angolanas. Conheci esse rapaz, Miguel Nelo, era cameraman. Depois de algum tempo, voltei para Luanda, também fui chefe do regimento de batalhão do próprio SMU, o Jeff. Também fui um grande amigo da mãe do Paul G, esse rapaz aí mesmo, o Paul G. Pronto, vamos dizer que o SSB é um grupo muito importante para a alegria e felicidade dos angolanos. Eu, o General Foja Tempo, sou muito nosso fã. Nelo, Jacolanda, Kudi, Paul G. Podemos voltar a viver aqueles nossos tempos, os melhores da nossa vida. O SSB são uma marca de altíssima referência e que ainda hoje tem por trás o Big Nelo, o Kudi, o Paul G e o Jeff Brown. Jovens que surgiram em 1992 e com muita força, com uma grande capacidade de envolvência com o público e que rapidamente se multiplicou e fez deles estrelas do rap nos palot. Eu estou muito ansiosa por ver este show, que vai ser transmitido na TPA, que vai ser o máximo, como sempre. E aí, pessoal, já estou a preparar para o live do SSB. Vocês nem devem estar a perceber porque é que eu estou aqui com esses pesos. Mas é que esse live vai ser carga e vão estarem preparados. O SSB é falar de muitas memórias, músicas que me levam assim no tempo para momentos muito bons, muito bons da minha juventude. Isso nem é um grupo qualquer, isso é uma vida, é um legado. Eu só quero te seguir, eu só quero te ajudar, eu só quero te seguir. SSB é o live do do Bico! Família, não tem igual, não percam, SSB, agora são as cotas, estamos juntos. Eu só tenho a me desejar parabéns com esse live, tudo, tudo continuar correndo bem. É pá, nós vos agradecemos por existirem. Falar do SSB é falar daquilo que eu normalmente faço o seu significado, sucesso sem par. Big Nell, Paul G, vocês deixam com toda a certeza, construíram com toda a certeza um legado para a história da música angolana que fica de todo registrado nos anais da cultura nacional. Portanto, desejo-vos toda a felicidade, toda a força e espero que, sinceramente, as futuras gerações possam ter em vocês, e acredito que assim seja, uma referência, uma luz para seguirem. O SSB é uma marca infinita, é uma marca para a vida toda. É um grupo que vai servir todas as gerações que vierem. Ou seja, é uma base de tudo o que se chama música é reta. E para além da sua poesia, que vai para além do canto. Quero desejar-me um bom espectáculo, que tudo corra a vez. E quero que vocês saibam que vocês estão aqui, dentro do meu coração. Um beijo muito grande, meus amores. Parabéns, SSB, por estes quase 30 anos de musicalidade. Vocês que foram pioneiros num estilo que na altura não era muito bem percebido, sobretudo pelos vossos mais velhos, foram irreverentes, acreditaram, correram atrás e conseguiram. E abriram também caminho para muitos outros, depois, mais jovens, fazerem o seu percurso. Parabéns também e sobretudo, por quase 30 anos depois, têm a irmandade de se juntar e voltarmos a fazer subir e a viajar na vossa musicalidade. Eu sou o SSB para sempre.